O futebol americano tem que estar mais unido que nunca e, definitivamente, não a Viernes. O futebol é esforço, é paixão e é emoção. Façamos do futebol nossa melhor vitrine, apenas, sem violência e sem esperteza no seu percurso. A violência não conhece colores, não conhece equipos e nem países. Temos que entrar todos juntos na cancha e mostrar que o futebol é um jogo. A violência não. A violência não conhece o futebol.